Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Thais Alves, nosso primeiro vídeo de 2022. Muito feliz de estar falando aqui com vocês como é que passaram o ano, passaram bem, espero que passaram bem. E desejo que esse nosso novo ano aí seja lindo, seja maravilhoso, cheio de muitas, muitas bênçãos, né? E bora o quê? Pro nosso primeiro vídeo, já falando o quê? De festa, que eu amo, você ama. E eu trouxe um videozinho aqui, por quê? 2022, ano novo, novas festas, novos preparativos. Então já anota aí que esse vídeo eu trouxe o quê? Um checklist, né? Uma listinha, já anotando todas as dicas aí. Pega lá um caderninho, uma folha, uma caneta pra anotar essa listinha desse checklist pra você fazer uma festa perfeita agora em 2022. O quê que você tem que anotar, o quê que você tem que fazer pra poder fazer essa festa perfeita, não esquecer de nada e ainda o quê? Curtir cada momento aí dos seus preparativos. Então, bora lá! Primeiro item, o quê que você já vai anotar aí na sua lista? Orçamento. Sim, ele vem lá em cima, no topo, é o primeiro que você tem que marcar e é o primeiro que você vai definir. E por quê? A partir do orçamento você vai aí definir a sua festa inteira, você vai ver quanto que você vai poder gastar. Então aí você vai, né, saber se você pode gastar um pouco mais em lembrancinha, ou na decoração, ou você vai poder alugar um espaço. Então, a partir dessa definição aí desse orçamento, você também vai focar nas suas prioridades, né? Porque se você tá com um orçamento mais reduzido, você vai ver o que é prioridade pra você naquele ano, nesse ano, nessa festa. Olha, minha prioridade esse ano eu quero investir em um local bacana, eu não quero fazer minha festa em casa, eu quero fazer minha festa fora. Então, você vai ter que dar uma reduzida nos outros gastos, lembranças personalizadas, essas coisas, pra poder aí focar no seu sonho, né, de fazer uma festa fora. Segundo item, planejamento. Sim, agora é hora de você também pegar o papel, a caneta e anotar tudo, gente. Anota ali tudo que você tá querendo pra sua festa, faz um planejamento mesmo, que a partir daí é que eu vou começar a te dar as dicas do que você tem que anotar aí pra você fazer aquele preparativos perfeito, ter um planejamento perfeito. Anota tudo, sabe? Esvazia sua mente, deixa ela livre pra pensar outras coisas. A gente cai muito na bobeira de falar, não, eu lembro, vai ficar aqui, eu lembro. E não, a gente esquece sim, às vezes a gente tem uma ideia, a gente quer alguma coisa e fala, não, eu vou lembrar. Lembra agora, porque você tá lembrando, mas passa uma semana, às vezes até no outro dia você não lembra mais. Então, assim, esvazia sua mente, né, coloca tudo ali, deixa ali o cérebro livre pra poder pensar em outras coisas, né, e vai te ajudar o quê? A não esquecer nada, não esquecer nenhum detalhe. Então, planejamento é fundamental, gente. Eu falo assim que é um item importante, depois que você definiu o seu orçamento, que é ali importantíssimo, né, que a partir dele você vai definir como vai ser sua festa, planeje. Então, ele já vem ali, né, como segundo item da nossa lista, planejamento. Anote tudo. E o que você vai anotar? Primeiro, lista de convidados. Sim, faça uma lista detalhada de quem você quer convidar. Primeiro, coloque todo mundo que você quer e depois vai vendo as suas prioridades. Gente, convide pessoas próximas que fazem parte da sua vida. Uma frase que eu sempre falo, não convide por obrigação e sim por satisfação. Pense bem quem vale a pena estar ali nesse momento tão feliz. Ah, mas eu tenho que convidar fulano, mas eu nem curto muito, mas ele sempre me convida pras festas dele. Não, não é obrigação. Se ele te convida, você não é obrigada a convidá-lo de volta, entendeu? Para com esse negócio de ter querer que, assim, fazer esse convite só por obrigação. Não, a gente não é obrigado. A gente é um momento de celebrar a vida, de a gente celebrar com pessoas que a gente ama. E por que que tá alguém ali, né? Só porque eu me senti obrigada a convidar, né? A gente já aprendeu tanto nesses últimos anos que como é bom estar com pessoas que a gente ama, como é gostoso, assim, né, a gente celebrar a vida perto de pessoas que a gente ama. Então, assim, nunca convide por obrigação, sempre por satisfação de ter aquela pessoa na sua festa. Agora vamos falar de local. Sim, ele entra no nosso checklist local. Por quê? Ali você vai colocar, vai ser uma festa em casa, vai ser uma festa fora, né, no cerimonial, no buffet, na casa de algum amigo, na chácara de algum parente, né? Deixa um espaço também, se você for fazer festa fora, não for fazer festa em casa, pra você fazer os orçamentos, colocar ali todos os orçamentos, o nome do lugar, o orçamento, ver o que compensa mais pra você, qual o local que te agradou mais, que vai encaixar no seu orçamento. Então, anota tudo. Próximo item do nosso checklist. Tema. E aqui é aquele negócio, né? Mãe gosta de um, criança gosta do outro e vira, às vezes, aquela confusão. Mas lembre-se sempre, gente, aniversário é da criança, então a gente tem que satisfazer a vontade dela no tema. Certo? Né, a gente às vezes se frustra, fala assim, nossa, mas meu filho podia escolher esse tema, não tô gostando desse tema que ele escolheu. Foca na prioridade que é o aniversário do seu filho, então ele que tem que escolher o tema. E aí, ali você vai anotar o quê? A paleta de cores, as cores que você tá querendo usar pra aquele tema, os personagens, os elementos. Então, vai ticando. Vocês viram aí, a gente coloca um item na nossa lista, por exemplo, tema. Embaixo vem vários outros itenzinhos que fazem parte dessa lista. Convite. Será um convite impresso, onde eu vou enviar um convite físico que eu vou enviar pras pessoas? Quais materiais que eu vou gastar? Já vai anotando assim, entendeu? Não, vai ser um convite online, um convite animado. Vou fazer orçamento de quem faz convite online. Ah, eu vou fazer esse ano, eu não quero gastar. Vou pesquisar tutoriais de como fazer um convite online em casa, eu mesma, qual aplicativo. Então, anota tudo isso. Próximo item da nossa lista, cardápio. Sim, que tipo de cardápio eu quero servir? Ah, vai ser, a minha festa será tarde, à noite, durante o almoço. Então, isso influencia também um pouco no cardápio. Se é durante o almoço, então vou servir uma refeição, vai ser melhor. Que tipo de refeição, que tipo de alimento, né? Que eu vou servir, que vai agradar a todo mundo. Uma comida que seja, né? Que vai agradar. Ah, vai ser mais à noite, então vou servir lanchinhos. Que lanchinhos? Quais que eu posso fazer em casa? Quais que eu vou encomendar? Outro item da lista. Descartáveis. Esse daqui, você vai ter que fazer o que primeiro? Conforme o cardápio que você vai escolher, é que você vai vir com a lista. Entendeu? Aí você vai anotar. Ah, então eu vou servir almoço. Então, eu vou precisar de pratos, talheres. Vai ser de vidro, ou vou comprar aqueles de isopor, ou vou alugar essas louças, ou vou comprar aqueles de isopor ou descartáveis. Ah, vai ser salgadinho, torta, então eu preciso de pratinho pra torta e guardanapo pra servir os salgadinhos. Então, assim, a partir do seu cardápio é que você vai definir os descartáveis e também, tendo a lista dos convidados, você vai saber a quantidade que você vai precisar. Outro item. Bolo e vela. Esse ano eu quero o bolo verdadeiro, bolo fake. Vou fazer o orçamento, qual vai ficar mais barato. Sendo que se eu escolher o bolo fake, eu tenho que ter o bolo fake na mesa e o bolo pra servir. Bolo verdadeiro só vai ser o bolo verdadeiro ali. Entendeu? Vela. Quero uma vela simples, essas baratinhas que a gente compra nas lojas de festa. Eu quero uma mais elaborada, vou mandar fazer de biscuit ou de EVA. Entendeu? Tudo isso você vai colocando na sua lista pra você fazer os orçamentos e definir o que você quer. Doces. Doces tradicionais. Quais os doces eu vou servir nas minhas festas? Vai ter doces personalizados? Vou precisar de quantos? Vou entregar esses doces personalizados por criança, por família, pra cada um dos convidados? Comprinhas, sim, tem que ter aí na sua lista. Comprinhas. O item, comprinhas. E nesse item, comprinhas, vai ter outras listinhas, sim. Veja o que você já tem em casa, né? Definiu o que vai fazer, veja o que você tem em casa, o que você pode reaproveitar. Se esse é o ano que você quer economizar, que vocês sabem que eu adoro fazer festa, mas adoro economizar. Então, sempre trago dicas pra vocês. Então, quer economizar? Tenta ao máximo olhar com outros olhos o que você tem em casa, o que você pode reaproveitar. E faça listas pra poder ir nas lojas. Sim, e não fuja das listas, do que tá ali na lista. Porque eu sei que o coração da gente, os olhinhos brilham quando a gente chega nessas lojas. É muita coisa linda, é muita novidade. Mas foque na sua lista. Se você quer economizar, foca nela. Personalizados. Lista também. Já buscou inspirações, viu tudo que você queria fazer? Faça listas. Ah, eu quero fazer oito caixinhas milk. Ah, eu quero fazer caixinha acrílica. Vou fazer tubete esse ano. Então, assim, já coloca ali. Ah, vou precisar encomendar. Então, vou atrás de fazer orçamentos do que eu quero encomendar. Quero encomendar um biscuit, um aplique espelhado. Então, assim, vai criticando vários do que você quer. Então, ó, personalizados. Tem vários itenzinhos embaixo que você tem que colocar. Vou encomendar biscuit, vou encomendar aplique espelhado. Tenho que comprar aviamentos, tenho que comprar. Vou fazer tudo de papel, vou fazer acrílicos, vou usar MDF. Então, assim, anote tudo também. Guloseimas, outro item do seu checklist que você tem que ter. E eu gosto de fazer a minha lista de guloseimas a partir dos personalizados que eu tenho. Eu sei quais eu vou fazer, então eu faço uma pré-definição ali do que eu vou colocar em cada uma. Ah, aquela caixinha acrílica, eu vou colocar aí uma jujuba vermelha, se é a da cor do meu tema. Então, a partir dos personalizados que você tem, faça a listinha aí das suas guloseimas. E aí você pode o quê? Já vai pesquisando, aproveita as promoções, sempre fique de olho nos valores, vá anotando. Ah, o saco de jujuba tá a cinco reais, por exemplo. Ó, aquela loja ali tá a três. Vou olhar a data de validade, já vou guardar em casa, né? Vai comprando aos poucos. Ou, eu geralmente, eu compro no mês da festa, já faço aquela minha lista, já compro tudo. Mas sempre vai deixando ali a lista pontinha do que você vai precisar, porque na hora que você vê uma promoção, alguma coisa, você já pode pegar e guardar. Você não vai tá comprando assim, aleatoriamente, pra gastar dinheiro. Outro item, lembranças. E aí vem o quê? Vou dar lembrança pras mulheres? Vou dar lembrança por família? Vou dar lembrança só pras crianças esse ano? E quem vai definir isso? Seu primeiro item lá, o orçamento. O que que eu vou dar? Vou fazer uma lembrancinha com matérias recicláveis? Eu vou aproveitar umas latas de leite que eu tenho aqui, umas caixinhas de leite? Não, esse ano eu quero investir em lembrancinha. Então, vou fazer o orçamento do que eu quero. Ah, mochilinha? Vou procurar indicações das amigas que fizeram, né? Ver como que é a reputação do vendedor. Fazer vários orçamentos. Ver o que eu quero. Então, assim, vocês viram? É várias coisas que a gente tem que anotar, porque senão a gente esquece. Recriação das crianças. Vai alugar os brinquedos? Vai contratar alguém pra brincar com as crianças? Não, grana tá curta. Vou pedir pra um tio, uma amiga, brincar com as crianças? Fazer alguns jogos, alguma coisa? Então, defina ali. Ah, o que que eu tenho em casa que eu posso reaproveitar pra fazer de brincadeiras com as crianças? Fazer um boliche aí com garrafa pet? Alguma coisa assim. Decoração. Vem aí aquela parte, né? Já procuramos várias inspirações. Estamos piradas, mas definimos, assim, uma que a gente gostou. O que que você tem em casa de imóveis que você pode reaproveitar? Vou precisar alugar? Já vou fazendo os orçamentos? Esse peg monte, né? De tal loja que eles... Eu tenho que ir buscar, mas sai mais barato? Então, assim, já vai anotando tudo. É você mesmo que vai decorar? Não, eu vou contratar esse ano. Eu quero uma pessoa, eu quero uma coisa mais... Quero ficar mais sossegado. Então, eu vou contratar uma pessoa pra decorar? Vou fazer o orçamento. Outro item que você tem que anotar aí. Mesas e toalhas. Sim. Quantos convidados eu tenho? Então, eu vou precisar de quantas mesas e quantas cadeiras? Vou alugar? Vou aproveitar? Vai ser pouca gente? Então, eu vou aproveitar as cadeiras que eu tenho em casa. Vou pedir emprestado pras vizinhas, pros amigos, trazer as cadeiras. Aproveitar um puff. Um sofá, né? Toalhas pra mesa. Ah, vou alugar toalhas de pano? Eu mesmo vou fazer? Vou comprar toalhas de TNT, que é mais baratinho? De plástico? Vai colocando pra você fazer o orçamento. Centro de mesa. Eu mesmo vou fazer? Eu vou ter que encomendar? Então, eu vou fazer o orçamento se eu for encomendar. Vou reaproveitar algum material que eu tenho em casa? Eu tenho que comprar? Já faz a listinha das compras. E por último aí da nossa lista, Fotógrafo. Sim, eu mesmo vou tirar as fotos? Não, eu quero algo mais elaborado, mais profissional. Vou contratar? Qual profissional que eu contrato? Vou fazer um orçamento? Qual se encaixa melhor? Ah, não. Minha amiga tem uma câmera. Vou pedir emprestada pra ela. Vou pedir que ela fotografe pra mim. Vou ver quanto que ela cobra? Um valor mais simbólico? Então, assim, coloca tudo isso na sua lista. E por último de tudo, de tudo, de tudo, depois que você anotou esse checklist perfeito pra você fazer uma festa perfeita aí esse ano, não esqueça do último item. Cronograma. Cronograma. Ai, faltam cinco meses pra minha festa. Faltam três meses pra minha festa. O que eu vou fazer a cada dia ou a cada semana até chegar o dia da festa? Gente, isso ajuda demais. Não te deixa sobrecarregada, né? E você consegue fazer os preparativos aí de uma forma leve, gostosa, né? Por quê? Ah, essa semana eu vou buscar inspirações. Ah, no outro dia eu vou fazer a lista. Outro eu vou começar a pesquisar nos sites. Então, assim, faça um cronograma. Dá pra quem tá, falta um ano pra festa, dá pra fazer o cronograma. Seis meses. Vai ficar um pouco mais reduzido o seu tempo, você vai ter que correr, às vezes, um pouquinho mais. Mas faz esse cronograma que dá certo. A gente já fez cronograma pra fazer festinha no mesmo mês, na mesma semana, e dá super certo. Mas o cronograma te ajuda pra você definir o que você vai fazer a cada dia. Porque, às vezes, passa o dia, você sabe aquela sensação assim, nossa, eu tô super cansada. Passou esse dia todo, eu fiz tanta coisa e parece que eu não fiz nada. O dia só foi ocupado, ele não foi produtivo. Então, faça uma lista, sim, do que você vai fazer a cada dia. Porque, olha, como o cérebro adora dar aquele check de ok. Você vai ver como é satisfatório e você ainda não vai ficar sobrecarregada. Mas lembre-se, esse cronograma, esse planejamento aqui que eu passei pra vocês, gente, é pra você fazer de uma forma gostosa. É pra você se divertir a cada passo. Não é pra ficar aquela coisa maçante, chata, né? É pra você curtir o momento desses preparativos. Então, assim, eu digo pra você, divirta-se com cada fase dos preparativos. Faça de forma leve, gostosa. E não se esqueça também do que? De depois aproveitar a sua festa. Porque eu vejo muita festeira, às vezes, reclamando que tá cansada, que fez todos aqueles preparativos, ficou sobrecarregada e ainda não conseguiu curtir a festa. E não é chato? Porque é gostoso é o quê? É você curtir aquela festa que você planejou durante meses. Meses, às vezes, até anos aí, né? Dependendo da festa, já vem mais de um ano programando. Então, curta o momento. Faça de uma forma que você consiga curtir os preparativos. E, principalmente, curte a festa. Então, por isso que eu trouxe esse checklist. Pra poder te ajudar, pra você anotar tudo que você precisa. Então, assim, eu sempre faço isso. Vou ter festa em tal mês? Já faço aquele checklist, anoto tudo. Você tira, às vezes, assim, você vai fazer tudo que tá ali? Não, mas é só pra tirar da sua cabeça. Às vezes, é uma ideia que você tem. Que, às vezes, assim, você fala assim, Ah, a ideia é bacana, mas nem sei se eu vou fazer. Mas tá ali no papel, às vezes, você vai correr atrás dela. Não, eu quero. É bacana. Então, sabe? Anota tudo. Vai anotando. E depois foca o quê? Nas suas prioridades. Bem, nosso vídeo ficou longo. Nosso primeiro vídeo do ano. Mas eu queria trazer essas dicas pra vocês. Falar aí desse checklist perfeito. E já anota, já pega esse vídeo. Compartilha com as amigas festeiras. Pra elas também fazerem aquela festa perfeita. Aqueles preparativos perfeitos pra esse ano. E se embora que o ano só começou, a gente tem muita festa pra fazer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de avaliar. De se inscrever aqui no canal. E se estiver chegando agora, seja muito bem-vindo ao canal Thais Alves. Fiquem com Deus. Um super beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.